Cabe, cabeça, cabeça, eu estou subindo, eu passei aqui no meu peito. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Vamos entrar no marco zero, do Zundo, em Alto, em Baixão, em Recife, que Pernambuco é a capital da resistência. E se a gente não se cruza diante dos fascistas, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair, ô Bolsonaro. Monaro, se liga aí, meu ambiente vai fazer você cair.